E o problema? Sim. Certo, e para completar o manual, se você quiser fazer elegância até demais que dá água, é um recado fundamental. É o que deve para todo mundo cultivar a mente. Seja o trabalho duro de todos os dias, mas não queria como fazer de fim de semana. O que é que tem o fim de semana? A muda, a alegria, a esperança, a segunda, a segunda e a segunda. A esperança depois dos 50, como um exemplo, é uma missão especial. É o caso da minha profissão, há uma possibilidade de encontrar e tirar do animal que o que interessa, que tem, que ir alonga, que perigo, que rolou em plenário. A próxima. Isso no dia a dia, em pleno expediente, e em qualquer lugar. Contou, Guilhão? Vai se pau. Vai se pau. Vai se pau. Vai se pau. Olha lá, vamos lá. O que é que tem o Betoinho? Oce é que tem o Betoinho? Oce é que tem o Betoinho? É. Descobetou, hein, pra mim Dá pra mim Não morde Não, não, não